Vou mostrar aqui a galera do YouTube, para todos vocês aí, vou apresentar um problema que aconteceu aqui nesta caminhonete, é uma Strada Work, ano 2000, ela estava andando normal, tudo bem, sem barulho, nada, e logo em seguida apresentou um problema, a marcha ficou neutra, a marcha ficou neutra, e então o que é que aconteceu aqui, vou mostrar para vocês, todas as marchas, entram normal, todas as marchas, mas não, o motor não puxa, o motor funciona normalmente, mas não consegue fazer o carro andar, então o que aconteceu, o que eu posso mostrar para vocês aqui, com toda certeza, vocês vão aprender, não sei se vocês podem ver aí, aqui dentro, aqui está o platôr, aqui está o platôr, e aqui dentro nós temos o disco de embreagem, e esse disco de embreagem, pelo que eu estou vendo aqui, já dá para, logo já vou mostrar, vou tirar ele daqui, vou mostrar para vocês, ele parece que estourou, ainda não dá para dizer bem certo para vocês o que aconteceu, mas aparentemente estourou o disco de embreagem, aí agora estou tirando aqui os parafusos do platôr, para soltar o platôr do volante, e liberar o disco velho, que quebrou, para que nós possamos fazer a troca, para fazer a troca desse disco, estou aqui embaixo da caminhonete, ele é um pouco complicado, vocês sabem que isso é serviço para mecânico, é serviço pesado, é claro que dificilmente você vai fazer isso na estrada, dificilmente você vai poder fazer lá no local que o carro estragou, porque você vai precisar com certeza de um guincho, se acontecer caso assim, vai precisar com certeza de um guincho, levar até a mecânica, eu chamar o mecânico, para que ele possa remover o carro do local e fazer a troca. Pelo que eu estou vendo aqui, o platôr está tudo bem, o platôr está tudo bem, o que me parece aqui quebrado é o disco de embreagem, então vamos fazer daqui um pouquinho a troca desse disco, para que nós possamos apunhar essa caminhonete para rodar de novo. vamos ver se você pode mostrar a caixa aqui, pode até virar para lá essa caixa de câmeras, consegui, vamos ver, aqui dentro vocês estão vendo o rolamento de embreagem, esse é o rolamento né, está tudo bem com ele, está ótimo, está ok, então não tem nenhum problema com o rolamento de embreagem, esse é o rolamento que vocês estão vendo aí, está tudo bem com ele, está novo, o rolamento está ótimo, mas o certo mesmo aqui é trocar o platôr, o disco e o rolamento, né, cada um faz a sua escolha, no meu caso aqui eu vou trocar o disco, porque eu estou vendo que o disco está quebrado, o platôr poderia trocar também, está ali o platôr, é, mas não há necessidade de eu trocar o platôr, parece que o disco de embreagem eu vou ter que trocar, quero que vocês, é, fica sabendo que muitas vezes na estrada o carro fica neutro, sem as marchas entram, troca todas as marchas, até a ré, tudo entra, mas se você vai soltar o pé da embreagem o carro não anda, então o problema é isso aqui ó, normalmente, e dificilmente faz barulho, já me aconteceu algumas outras vezes na estrada comigo mesmo, e normalmente o carro não faz barulho quando acontece isso, ele fica funcionando normal o motor, mas você tenta pisar na embreagem, tira o pé da embreagem, põe as marchas, mas o carro não vai, então fica sabendo aí que esse problema não é, não é um problema muito sério, mas é uma troca de embreagem, com certeza dá um trabalho né, aqui já estou mais ou menos uma hora trabalhando, trabalhando, porque não é só trocar isso aqui, você tem que soltar tudo, soltar motor, em alguns casos soltar a roda, os pivôs, tem um punhado de coisa que você tem que desmanchar para poder tirar, para chegar até esse local, porque isso aqui está grudado no motor do carro, então é, dá um trabalhozinho, mas é coisa que você faz né, então isso aqui que vocês estão vendo é uma troca de embreagem, para que vocês saibam, que trocar uma embreagem também não é assim tão fácil, mas você pode aprender, vendo os vídeos nossos no YouTube aí, você pode se inscrever aí, você pode entrar no nosso canal toda semana, nós vamos estar passando coisas novas, vídeos novos, vídeos, é um trabalho que a gente faz aqui, e aproveita para ensinar as pessoas, que querem aprender, ou ter uma noção básica da mecânica, e essa é a verdadeira mecânica né, é uma parte que, são somente os mecânicos bons que fazem né, troca de embreagem, disco, platô, rolamento de embreagem, esses kits aí, não é qualquer um que faz, então você, se torna um mecânico fácil, se você quiser aprender, conhecer, você está vendo aqui a triseta né, tiramos aqui, a triseta ela, estourou aqui um lado, você pode ver, está faltando o rolamento da triseta aí, então são coisas que nós temos que trocar. Está solto aqui praticamente, aqui você está vendo, o volante do motor, está tudo bem com o volante aqui, não tem nenhum problema com o volante do motor, o único problema que encontramos até agora, já caiu aqui no chão, olha aqui, o disco é ainda novo, praticamente novo né, vocês estão vendo, tirei o disco e o platô junto aqui, passo para cá, mais, já podemos ver que está quebrado, está quebrado, olha aqui ó, olha o que aconteceu, vou mostrar para vocês aqui ó, isso aqui não pode rodar assim ó, olha aí, dá para ver perfeito, isso aqui, essa parte que não pode rodar, desse jeito aqui ó, ele é travado ó, ele está rodando aqui dentro ó, está virado no rolamento, isso não é um rolamento ok, então, a galera aí que está vendo, se inscrevam no nosso canal, nós vamos estar passando informações para vocês todas a semana, mais tarde vamos mostrar a colocação, a montagem do novo disco e do novo platô, ok? Até a próxima aí galera! Prcepção! Prcepção! Prcepção!